Olá, sejam todos muito bem-vindos. Frank, corretor de imóveis, trazendo mais uma sensacional oferta para você. Dessa vez eu tenho o prazer de lhe apresentar uma ótima opção de locação. Um empreendimento que eu tenho uma afinidade muito grande, são mais de 50 apartamentos locados no empreendimento. Um empreendimento com uma infraestrutura invejável, são mais de 8.200 metros de terreno, padrão construtivo Tecnisa. E nós estamos num apartamento com 62 metros de área útil. Veja só, um apartamento com acabamento primoroso, realmente um ambiente muito agradável. Nós estamos num andar alto, num empreendimento que, como eu disse, oferece toda a infraestrutura para você. Você tem brinquedoteca, playground, salão de festas adulto e infantil, piscina também adulto e infantil, academia, pet space, pista de caminhada, três níveis de garagem no subsolo, reservatório de água, geradora de energia. E nós estamos num apartamento com 62 metros de área útil, distribuídos em dois dormitórios, sendo uma suíte, veja só, a suíte contendo um primoroso armário para você. Um apartamento realmente muito bem conservado, que merece ser conhecido por você. E eu espero ter o privilégio de lhe apresentar brevemente. Veja só, o aquecimento aqui é a gás. E eu falava sobre o empreendimento, né? Além de tudo que já destaquei, você tem também estacionamento para visitante, área de embarque e desembarque na frente do empreendimento, enfim. Detalhes envolvendo características do condomínio, valores envolvidos, você encontra acessando o meu site www.franquecorretor.com.br Selecione o código 292. Eu aguardo você.